Magno levantou a cabeça, fez o cruzamento, olha o gol! No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui no Futalk um ex-jogador de futebol que atualmente é um dos treinadores mais conhecidos do futebol brasileiro. Hoje eu vou trazer pra vocês o Fernando Diniz. Será que ele jogava bola? Será que ele era bão de bola? Vamos conhecer um pouquinho da carreira dele como jogador de futebol. Fernando Diniz Silva, mais conhecido como Fernando Diniz, nasceu em Patos de Minas no dia 27 de março de 1974. Muito conhecido atualmente por ser treinador do Fluminense, onde é um treinador extremamente ofensivo, suas equipes geralmente jogam futebol diferenciado. Fernando Diniz também foi jogador de futebol. Eu lembro muito bem dele, lembro muito bem, é um jogador muito rápido, ágil, mas não fez aquele sucesso todo, mas jogou em grandes clubes do futebol brasileiro. Conhecido por sua velocidade dentro de campo, o Fernando Diniz iniciou sua carreira em 1993 jogando no Juventus da Moca, onde ficou por três anos. Ficou lá até 1996, até se transferir para o Guarani. No mesmo ano que ele foi para o Guarani, ele foi para o Palmeiras, clube que passou por uma situação no mínimo curiosa. Ele estava concentrado com o grupo que iria enfrentar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro de 1996, só que ele foi obrigado a ser liberado. Ele era inscrito como mesário das eleições, então ele teve que deixar a partida para cumprir com a sua obrigação como mesário nas eleições municipais de 1996, um tanto quanto curioso. No Palmeiras naquele ano, o Fernando Diniz estava no elenco que foi campeão paulista de 1996. Em 1997, o Fernando Diniz mudou o diário e foi para o rival do Palmeiras. Ele foi para o Corinthians, onde ficou duas temporadas, em 1997 e também em 1998. No Corinthians, ele conquistou o Campeonato Paulista de 1997. Em 1999, ele transferiu-se para o Paraná, e as boas atuações do tricolor paranaense chamaram a atenção do Fluminense, que o contratou jogador nos anos 2000. Lá, ele conquistou o Campeonato Carioca de 2002, ele ficou no Fluminense até 2003. Talvez, para mim, foi uma das melhores passagens como jogador quando ele vestiu a camisa do tricolor carioca. Depois do Fluminense, ele foi para o Mengão. No segundo semestre de 2003, o Fernando Diniz foi trocado com o Lopes Tigrão. Lembra dele? Lopes Tigrão foi para o Fluminense e o Fernando Diniz foi para o Flamengo. Na Gávea, porém, o Fernando Diniz não conseguiu repetir as mesmas atuações dos tempos de Flu, sofreu com algumas lesões e fez apenas 12 partidas e marcou um gol com a camisa do Flamengo. No empate em 1x1 contra a equipe do São Caetano, no estádio Anacleto Campanella. Após o Flamengo, o Fernando Diniz jogou por várias equipes do futebol brasileiro. Ele jogou no Juventude, Cruzeiro, Santos, Paulista, Santo André, Juventus. Encerrou sua carreira jogando pelo Gama, equipe de Brasília. Seus títulos como jogador de futebol foi o Campeonato Paulista em 96 pelo Palmeiras, Campeonato Paulista em 97 pelo Corinthians, ganhou o Campeonato Carioca pelo Fluminense em 2002 e o Campeonato Mineiro com o Cruzeiro em 2004. É um jogador que gostava de ganhar campeonatos estaduais. Atualmente, o Fernando Diniz é treinador do Fluminense e é um dos treinadores que colocam um estilo de jogo totalmente diferenciado, um estilo de jogo que muita gente gosta de assistir. Mas hoje falamos um pouco da carreira do Fernando Diniz como jogador de futebol. Se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários aí e também escreve no canal Dessa Moral para a gente para a gente continuar trazendo histórias de jogadores aqui para você no Futoc. Um grande abraço, fica com Deus e fui! E aí